Boa tarde meus queridos e minhas queridas Mais um vídeo legal pra vocês aqui Vou mostrar uma igrejinha E olha a surpresa do vídeo Que coisa mais linda A marca da promessa Olha o arco-íris lá gente, que bonito Tá dando pra ver? Tá bem desbotadinho Mas tá dando pra ver né Ai que lindo Gente, olha que lugar mais gostoso Tá melhor assim pra ver o arco-íris Vem cá, deixa eu mostrar por esse lado primeiro Cheio de café aqui Olha que chão bonito Essa estrada Ah, não quero que escurece Deixa eu acertar o foco da câmera Olha, isso aqui é tudo café gente Já são 15 para 6 E estamos nós aqui gravando na roça Gente, deixa eu levar vocês ali um pouquinho Já já eu mostro a igrejinha Vou descer lá pra mostrar Peraí, eu quero mostrar uma casa aqui embaixo Wagner Esse chato não aparece no vídeo, viu gente Queria tanto gravar ele Moço bonito desse não quer aparecer Não dá muito pra ver não Que tá bem longe Deixa eu dar uma Olha que bonito Vou levar vocês ali na igrejinha Vão lá comigo Vamos pegar a imagem pra cá O problema é acertar o foco da filmagem Tem gente que tá fazendo de tudo pra se esconder Não me faz rir não Uma hora eu choro Outra hora eu dou risada Ai, vai entender, né gente Vamos lá Vou descer lá com vocês Vem cá gente Vou mostrar Olha que bonito Aqui Olha, aqui Acho que tem um Um zoom até melhor Aqui, ó Pra ver lá embaixo Olha que legal Aquelas casas Velhinhas, né Que vai se corroendo com o tempo Vamos aqui Vou levar vocês para de enrolar, né gente Vamos lá ver a igrejinha E sem balançar a imagem, hein Senão o Wagner acha ruim O Wagner fica bravo Porque as imagens têm que ficar Excelentes, né Meus queridos e minhas queridas Chegando um pouco devagar aqui Chegar mais perto Gente, eu perdi o foco Porque eu tô vendo uma coisa ali embaixo Sabe, branco e preto E eu não sei o que que é Mas eu acho que é Tá vendo? Depois eu vou lá ver o que que é isso Mostrar a casinha A igrejinha, desculpa Cerquinha de madeira Olha que capricho Chegar aqui Vou pegar desse ângulo aqui Pra vocês verem Olha que bonito, gente Olha que vista bonita Ai, é uma blusa Deixaram uma blusa aqui Só Pra assustar Olha, uma blusa jogada aqui Esse é só lugar Olha, uma blusa Que bonita As nuvens do céu Faz pro desenho Olha que desenho, gente Por causa do horário Começa a dificultar Pra gente conseguir o ângulo ideal Sabe Pra Pra gravar Opa, quase que eu Pisei num lugar aqui Tá vendo? A gente vai escurecendo a imagem Só não levantar muito Só não subir muito Olha, não consigo pegar a ponta Porque escurece Olha o vidro da Gente Pegaram o sino Da igreja Coisa feia, né? Não pode mexer nas coisas Dos outros não, gente Ainda mais na igrejinha Que é um lugar de oração Um lugar de Deus Não pode Que dó, né? Deixa eu pegar o ângulo de cá Deixa eu ver se fica bom Peraí, gente Que eu vou acertar aqui, tá? Olha que linda Olha Tato verdinho Tem umas plantações Não sei se é de café Acho que é de café, né? Ali onde eu já mostrei Olha as serras Que lindas Que lindas, gente Ali embaixo Tem umas plantações De milho Tato verdinho Tato 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 Com uma blusa jogada aqui. É café. E aí, greginha. Olha que bonito a luz na porta dela, coisa linda. Que paz, né? É só Deus pra nos dar essa paz, né? Só vem de Deus. Infelizmente, a ausência do sino, né? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham ficado boas as imagens, apesar do horário, porque o sol tá se pondo. Mas é isso, vou finalizando por aqui. Aí, ó. Muito café por aqui, ó. As plantaçãozinhas tá começando a crescer. Lá em cima tem mais café. Tudo montanha cafeira por aqui. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Esse foi mais um passeio aqui na roça pra vocês. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Vamos deixar aqui os nossos pedidos a Deus. Nossos agradecimentos também, em primeiro lugar, né? Que a gente tem mais que agradecer do que pedir, né? Vamos pedir a Deus que essa vacina do coronavírus chega logo, pra todo mundo se vacinar. Né? Pra gente ficar mais tranquilo com relação a essa pandemia. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o mais importante é ter Deus presente na nossa vida, né? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado pra nós. Graças a Deus por tudo. Um abraço, gente. Deus abençoe. Até o próximo passeio. Tchau, tchau, meus queridos.